Oh, oh, oh Girando, girando, começa comigo Para a direita, pula, 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 pula Para a esquerda, pula, pula, pula E para trás eu vou, e para trás eu vou Eu vou pula, 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 pula Do sol, pulando Oh, 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 meu amigo Oh, 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 pulando Oh, 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 pulando Meu amigo Oh, 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 pulando Oh, 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 pulando É o trabalho de tocar, olha o que você luta É como está sofrindo pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha o pergoto E vai girando, girando